Aqui ó, ó, então você é o cara que vende amendoim? Vende amendoim. Qual é a finalidade do cara que compra amendoim? É bom, viu, dá uma vitamina boa pra ele, né? Vitamina sexual? É? Quem compra mais amendoim? Homem ou mulher? É, é, mais homem, viu, mais homem que compra mais amendoim. Amendoim. E você, quantos anos você já vende amendoim na rua? Ah, já tem um ano e pouco já. Um ano e pouco? Ganha quanto? Olha, eu faço que eu tiro ele por dia, assim, que eu trabalho com amendoim, 120. 120 reais líquido? Líquido não, aí eu tiro, assim, uns 25 reais, que é o do amendoim, aí eu ganho 90, 100 pontos líquidos. Todo dia? Todo dia. E o lugar que você vende? Não, dia 5, quinta, sábado eu trabalho, aí o resto da semana eu só trabalho em casa. Só trabalho, fazer fabricando. Só fabricando. Então você logo tem uma indústria de amendoim torrado. É, ajudando com a família, né? Aí a família ajuda melhor. Então esse é o balde do amendoim? É o balde do amendoim. Levanta assim, põe em cima assim. Esse é o habano. Levanta assim. Então esse é o balde que produz o seu ganha-pão? Então o amendoim. Ah, sim. E você fazia o que antes de vender amendoim? Eu sou metalúrgico. Metalúrgico? É, metalúrgico. Trabalhou com o Lula? Não, tava em cima mesmo. É? E por que você deixou de ser metalúrgico? Eu ainda tô em tratamento de ouvidas, operando ouvidas. Operando ouvidas? É, operando ouvidas. Entrou muito ferro na orelha? É, muito forte, tem muita química, né? Então de lá pra cá eu tô afastado. Ah, sim. E tá recebendo aposentadoria? Recebo. Ganha quanto? Isso daí sai embaixo de 509. Só isso? É o... Depois de vai pra caixa diminui, né? É. Aí quando eu tô na prima eu ganho mais. Quanto você ganha por contar na prima? Na prima tava R$ 6,00 e pouco, né? Agora eu não sei quanto tá. Já tá fazendo um bom tempo pra afastar. Então você é um metalúrgico sem uma especialização? Isso. Não fez o mesmo curso do Lula? Não. No Senai? Não, não. Já procurei o serviço de vender a venda do Lula. Mas mesmo assim você vai ser candidato a presidente? Não, não. Não pretendo não. O que é isso que você vendedor aí? Ah, é? É. Você é trabalhador, você é melhor do que trabalhar pros governadores aí. Quantos anos você já trabalha nessa prima? Nessa prima ainda tô... Nela eu vou fazer dois anos. Nela afastada tem cinco. Cinco anos. Então você é um afastado. É um afastado. E agora você ganha como afastado e fatura com amendoim? Com amendoim. O resto é chique? Minha renda não dá certo. Ah? Minha renda não dá certo. E quantos filhos você tem? Eu tenho só avô já. Já tem três filhos. Você já é avô? Eu sou avô. Quantos anos você tem? Tem 86. E já é avô? É. E os seus netos tem quantos anos? A minha neta tem 11 meses. Mas seus filhos foram adotivos então? Você adotou já grande? Já. Já tinha dois anos ele. Mas você não foi o pai dos seus filhos? Não. Só da menina que eu sou mais pai. Mas quem cria é o pai. Ah, sim. Você é mais pai da menina? De que do menino. E menos do menino. Mas quem não tem... Eu fui 83 anos. Quem fabricou foi o... Foi outro. Foi outro. E até foi dessa paula. Ah, é? É. E os seus netos... Tem quantos anos agora cada neto? A neta tem 11 meses. 11 meses? Você tem 36? Já tenho 36. Por isso que já é bom casar com a solução, né? É. Mulher com filho não tem nem o trabalho de fazer esforço. Não tem. É, é o rei da vida. Já tá preparado já. Você viu aí? É. Beleza, então. Valeu. Beleza, isso aí, senhor. Falou. Dá um abraço pra tua família lá de onde você é. Obrigado. Capão Redonda. Capão Redonda? É aqui em São Paulo? São Paulo. Ah, você não é da Bahia, não? Não, não. Só é o nosso pai que é Pernambucano. Falou. Beleza. Nada. Ok.